Então, General, mas olha só, na continuação do uso desse grupo, se a gente for pensar na questão ideológica que o senhor já explanou para a gente e da estrutura montada para que fossem alcançados os objetivos, ao longo desses anos houve essa escalada nas ser organizações criminosas dentro de presídio, a história do Comando Vermelho, a história do PCC. E eles estão, eles dominam os presídios. Eles dominam e eles nasceram com um viés também ideológico que juntou o preso político e tal. E isso aí já é fato, já é bastante explanado aí na internet. Depois disso vem a Política Nacional de Direitos Humanos e uma comunicação voltada para os direitos humanos, do abuso estatal por conta de possível erro que tenha acontecido e se aconteceu tomou conta do tudo. Hoje nós temos organizações criminosas diversas, nós temos o Estado mais protegendo o criminoso do que caminhando para isso aí, caminhando para ser mais rigoroso. não passa, é tudo pensado, já que nós estamos discutindo as questões lancista, fabianista, de conquista de poder e esses elementos que estão aqui dentro do nosso terreno, essas ameaças aqui, organização criminosa, corrupção sistêmica, tudo isso faz parte do plano ou é uma construção natural da sociedade? Olha, você já ouviu falar em guerra híbrida, não é? A guerra híbrida usa todos os recursos que estiverem disponíveis e que forem bons para quem está no combate, vamos dizer, na guerra, usar. Se for favorável a ele, ele vai usar. Então, se você está num conflito ideológico, usando de diversos recursos, no campo psicossocial, no campo econômico, no campo político, no campo militar e no campo, digamos assim, do conflito, se for o caso, eles usam, sim, vão usar. E estão usando. Olha só, os Estados Unidos, para combater, não diretamente, quando a Rússia, a União Soviética, invadiu o Afeganistão. Os Estados Unidos não financiaram o Bin Laden, como o Mujahedin, para combater os russos, não se aliaram ao narcotráfico para comprar armamento para esse pessoal. Então, isso daí acontece. Infelizmente, acontece. Então, nada impede que eles usem também. Não vou dizer que não vão usar. Podem usar. Hoje, o desafio é muito maior. Certamente, o desafio é muito maior do que foi em outrora. Isso. Porque a força... E não são só eles, não. Eles, quando a gente está falando deles, são, digamos, essa linha marxista, granxista. Muito político aí usa o crime organizado para crescer. Não são só eles. Isso é uma questão nem de ideologia, é uma questão também de caráter da pessoa. Já começa na entrada, né? Isso é lege muito por isso. Você pega no Rio de Janeiro, o poder financeiro faz muita diferença. Está sendo uma comunidade, numa população pobre. E que está carente e que é dominada pela criminalidade. Aí você pega um políticozão, um cacique desse, político, e bota dinheiro na comunidade. E ele é eleito com 40 mil votos, 30 mil votos. E depois ele preside um poder? Isso. E aí ele é presidente da Câmara aqui. Olha, nós estamos vivendo... E aí ele dita a regra do país, com 30 mil votos conquistados em dois terços. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis, né? Não é só no Brasil, não. É no mundo todo. Problemas, assim, dessa natureza no mundo todo. No Brasil, essa parte... Toda a América do Sul, América Central, estão muito contaminadas pelo esse crime organizado. E pela corrupção. Não é só o Brasil. E isso realmente é uma ameaça. Aquilo que era um problema 30 anos atrás se transformou em ameaça. E hoje o Estado está sendo ameaçado. E quando você tem um outro lado que exerce uma violência muito grande, você, para limitar essa violência, acaba tendo que usar também de violência. Que você não precisaria muitos anos atrás, agora você vai estar precisando. Então, nós estamos vivendo tempos muito difíceis e não são... A solução não é muito fácil, não. Por isso chama ameaça. Isso pode destruir o país.